Eu vou ser decada por cima da pica, sua puta, sua voz ia Eu vou ser decada por cima da pica, sua puta, paralhinha Eu vou ser decada por cima da pica, sua puta, paralhinha Eu vou ser decada por cima da pica, sua puta, paralhinha Eu vou ser decada por cima da pica, sua puta, paralhinha Eu vou ser decada por cima da pica, sua puta, paralhinha Eu vou ser decada por cima da pica, sua puta, paralhinha Ela me chama de puta e eu chamo ela de amor Vou tacar nessa pra você, o jeito que ninguém tacou